Música Adivinhações juninas Sou feito de palha e sou usado na cabeça Protejo do sol e da chuva e deixo caipira uma beleza Quem sou eu? Música Sou o chapéu Nas noites de festa junina, fico acesa no quintal Sou de lenha, sou de fogo e aqueço o povo todo Quem sou eu? Música Sou a fogueira Música Sou amarelo, amarelinho, com uma capa verdinha, sou muito saboroso Estou sempre na barraquinha Quem sou eu? Música Sou milho Música Música Sou um doce bem gostoso Não tenho meia nem chulé Em seus dentes, creque-creque, do moleque eu sou o pé Quem sou eu? Música Sou o pé de moleque Música Deixo a festa junina mais bonita e o vento me faz balançar Sou de cores variadas e você vai me pendurar Quem sou eu? Música Música Sou as bandeirinhas Música No fogo, pula e pula até ficar bem branquinha Pode ser doce ou salgada e é bem gostosinha Quem sou eu? Música Sou a pipoca Música Sou muito lindo, mas não devemos soltar Para não queimar a floresta e o ambiente preservar Quem sou eu? Música Música Sou o balão Música Sou bem vermelhinha, caramelada e docinha Posso ser de chocolate e todos amam uma mordidinha Quem sou eu? Música Música Sou a maçã do amor Música Música Sou uma dança típica da festa junina Na qual os casais ficam em filas E seguem a marcação da música Quem sou eu? Música Sou a quadrilha Música Sou uma brincadeira muito divertida na festa junina Com uma vara e linha pesco peixe na boquinha Quem sou eu? Música Sou a pescaria Sou a pescaria Música Se você gostou deste vídeo Curte, comente e compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Música